Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia, repito, o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e não um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Até porque, senhor ministro Barroso, a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Eu li a Constituição, interpretei e respeito. Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição. E o Barroso, tenho certeza, joga fora. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República. Fui salvo por um milagre de um atentado, de um filiado ao PSOL, em vir de fora. Praticamente um milagre a minha eleição. Alguns falam, ah, foi eleito. Pode ter certeza. Eu tive muito, mas muito mais votos do que os 57 milhões. E só fui eleito exatamente por causa disso. Então, eu vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República.